Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor O Seu nome é Deus de Israel O Seu nome é Iluim O Seu nome é Iluim Eita, Jesus maravilhoso! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus! Bom dia, bom dia, bom dia! Dia 2 de maio Estamos aqui nesta quinta-feira com oração da manhã Minha pretinha, bom dia, minha pretinha! Bom dia, bom dia, bom dia, meu amor! Bom dia, meu pastor! Bom dia, família Pão da Vida! A gente está indo aqui em off, mas... É tudo para a glória de Deus! O pastor está preocupado com coisas que eu não me preocupo não, viu? Mas um dia abençoado que Deus possa permanecer na sua vida e nas nossas vidas Que Ele seja sempre o nosso condutor, o nosso guia para chegar naquilo que Ele tem para mim e para você E ao encontro da Nova Jerusalém, ó! Beijo às nossas ovelhinhas, um dia abençoado, viu, pastor? O culto ontem foi uma bênção! Foi! Foi uma bênção e Deus fez coisas lindas para já apostar aí, né, pastor? É, vamos mostrar um pouquinho? Deixa só renderizar aqui para a gente mostrar! Ontem, irmãos, durante o culto, a gente teve um culto muito abençoado ontem, uma quarta-feira profética Muitas pessoas que estão assistindo a oração da manhã também acompanharam o culto E no finalzinho do culto, a irmã Esté, criancinha pequenininha de oito anos, aceitou Jesus Chorando em lágrimas E depois ela procurou Raninha, a filha do pastor Rubens e da pastora Planilda Ela se encontrou lá em cima já, ela na escada, não desceu Foi, foi? Enquanto você pediu para filmar é porque o fogo já estava correndo lá Raninha subiu ao encontro delas lá, ficaram abraçadas E começou a mover do Espírito Santo de Deus na vida delas Aí eu lembrei, sabe de quê? De Joel 2 Quando Deus disse, nos últimos tempos derramarei Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Aleluia Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne E os jovens profetizarão, né? E como Deus está derramando sobre a vida das crianças, né amor? Deus está derramando muito sobre a vida das crianças nesses últimos tempos Algo tremendo maravilhoso E o culto terminou E as meninas ficaram lá embaixo A irmã Esté profetizando na vida de Raninha Raninha se acabando de chorar, recebendo a profecia Foi algo muito forte, irmãos Foi algo forte e muito bonito Aleluia E eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui, para vocês verem Veja aqui a cena, ficou um monte de irmão esperando E ela não queria mais ir embora não Ela estava dizendo, eu vou ficar aqui até duas horas da manhã E o pai dela, filho, irmão Enéas Filha, a gente tem que ir Pai, eu não posso ir não, porque senão ela perde Porque ela tem que receber Foi forte, irmãos Escute aí para você ver um pouquinho Para você se alegrar com o Espírito Santo usando as crianças Escute Foi pelo nome de Jesus que eu disse isso Se eu pensei que fosse por mim Eu estaria em casa Bem deitada Me vestindo Pensando Fazendo qualquer outra coisa Eu não teria uma filha Mas pela graça de Deus Eu tenho duas filhas E um desenho emocional Não é só visitar a escola com o pai Ah, eu já preguei Na escola Eu sei o que é Fazendo uma ideia Quando eu preguei Agora eu faço A ideia Eu tenho a mínima ideia De que você está sentindo É a mesma coisa que eu senti Quando eu estava lá em cima Lá em cima Não é você pegar o microfone Encher de um som Você desce lá pra baixo É briga É puxar os cabelos dos outros É perder um som Você sobe lá em cima Você sobe lá em cima Porque lá embaixo Você também Você também é cheia de um som Se você subir lá em cima É porque Deus quer É porque Deus quer Se for por uma oração Se for por uma saudação Se for por um louvor Mas Deus está te usando Se for por uma oração Irmãos, isso foi tão forte Durou muito Não foi só isso aí não Durou um bom tempo Ela ficou profetizando Você vai viajar o mundo Você vai pregar no Japão Vai pregar na Espanha Começou a dizer os lugares Que Deus estava dizendo pra ela O Nihani ia pregar Eu queria falar hoje sobre isso Sobre o amor que Deus tem Pelas crianças Verdade As crianças elas são A bênção de Deus Em todas as famílias Elas são frágeis Por isso devem ser amadas Protegidas, cuidadas E outra característica das crianças É que elas absorvem O que está à sua volta Por isso é importante Passar valores E ensinamentos sólidos A palavra de Deus Para uma criança Nada é melhor do que Crescer no caminho de Deus Caminho do Senhor Ela será íntegra Feliz Sentirá-se realizada Porque vai servir a Deus O Criador do Universo Veja o que diz Mateus 19,14 Jesus Cristo falando Então disse Jesus Deixe vir as minhas criancinhas E não impeçam Pois o reino dos céus Pertence aos que são Semelhante a elas Deus estava falando Da inocência Da pureza Da sinceridade Criança É muito sincera E veja um provérbio Que todo pai Toda mãe Tem que guardar no coração Provérbios 22,6 Instrua a criança Segundo os objetivos Que você tem para ela E mesmo como posso Ou como o passar dos anos Não se desviará deles É uma grande verdade Olha aqui Isaías 54,13 Todos os seus filhos Serão ensinados pelo Senhor E grande será a paz De suas crianças A palavra está dizendo Que quando as crianças São ensinadas Na palavra de Deus Grande é a paz Aleluia Que elas têm na vida É E aqui em Provérbios 1,8 e 9 Olha o que Deus fala Para os filhos Ouça meu filho A instrução de seu pai E não despreze O ensinamento de sua mãe Ele será um efeito Para a sua cabeça E um adorno Para o seu pescoço Aleluia Hoje eu vejo Quantos filhos Não existem por aí Arrependidos Por não ter Escutado Escutado pai e mãe Mateus 18,3,4 e 5 E disse Eu asseguro que A não ser que vocês Se convertam E se tornem como criança Jamais entrarão No reino dos céus Portanto Quem se fez humilde Como esta criança Este é o maior Do reino Dos céus Aleluia Quem recebe Uma destas crianças Em meu nome Está me recebendo Meu Deus Que valor Deus Deu Aleluia Olha aqui o que diz Em Provérbios 20,11 Até a criança Mostra o que é Por suas ações O seu procedimento Revelará Se ela é pura E justa Meu Deus Aleluia Amados Nós sabemos que Vivemos num mundo Onde existe Uma grande parcela De pessoas Querem derrotizar As crianças Ideologia de gênero Tanta Tanta coisa nociva Contra as crianças E o inimigo Tem se levantado Nessa época Agora Exatamente porque A palavra de Deus Promete Grandes revelações Espirituais Para as crianças Você que está Me ouvindo aí Você tem visto Nesses últimos tempos Muitas crianças Sendo usadas Pelo Espírito Santo É ou não é? Muitas crianças Sendo usadas Deus usando Tremendamente As criancinhas Para a obra dele E o inimigo sabe Que essa criança Usada pelo Espírito Santo Ela vai se transformar Num adulto forte Ela vai se transformar Em alguém Que vai lutar Pelas coisas de Deus Verdade E ela não será derrotada Por quê? Porque ela tem Deus No coração E a criança é pura A criança Ela não consegue Esconder Os seus sentimentos Quando ela for Exatamente chamada Para fazer a obra Ela vai com muito amor Com muito carinho Aleluia E nós vamos fazer Uma oração agora Aleluia Pedindo a Deus Que nos mantenha Como as crianças É Senhor Jesus disse Aquele que se não fizer Como uma criança Não herdará O reino dos céus Aleluia Igreja Ore conosco agora Ore Clame a Deus Aleluia Santo Pai Eterno e poderoso Deus Aleluia Pazinho querido Deus amado Obrigada Senhor Jesus Cristo Se sentiu como uma criança Sim Ele te chamava Abba Pai Que em hebraico Quer dizer Papaizinho E nós queremos Também te chamar Meu Papaizinho Tem misericórdia Deus Das nossas famílias Das nossas crianças Nos ajuda Deus Sim A sermos Exemplos Para elas Nos ajuda Deus A fazermos A tua vontade A realizar Aquilo que o teu coração Deus deseja Para a vida De cada um de nós Pai Nós pedimos A proteção Para os lares Para as famílias Para os casais Para as criancinhas E pedimos Que o Senhor Não deixe O nosso coração Amadurecer Pelo pecado Mas deixa Deus O nosso coração Amadurecer Desejando A tua presença Anseando Deus Pela tua presença Sim meu Pai Visita Senhor Nesta manhã Cada coração Aflito Cansado Visita Deus Cada coração Que sente a necessidade De ter o Senhor Assim como a criança Deseja a presença Do seu pai Da sua mãe Nós queremos Desejar a tua presença Porque paizinho O Senhor É nosso pai Cuida de nós Pai Cuida das criancinhas Cuida das famílias Abençoa Deus Os lares Que estão Se desmanchando Pai Tu és Deus Que reconstrói Tu és Deus Que restaura Que restitui O amor Entre o casal Coloca Pai querido Deus amado A tua mão poderosa Em peça A ação Do inimigo Na vida Dos casais Abre os olhos Pai Dos homens Que estão querendo Deixar a sua família Das mulheres Que estão querendo Deixar a sua família Que eles vejam Que eles vejam A pureza das crianças E a necessidade Que elas têm Do seu pai E sua mãe Deus eu peço Que o Senhor Abre as portas De emprego Para os pais Deus Que pensam Nos seus filhos Na alimentação Dos seus filhos Pensa Deus Na educação Nos cuidados Abre Senhor As portas De emprego Abre as portas Deus Para que teus Filhos e filhas Ganhem o suficiente Para Senhor Darem conforto As suas famílias Abençoa Pai Cada criancinha E nos faz Crianças também Não deixe Que nós venhamos Deus Amadurecer E esquecer Que o Senhor É o nosso Pai E o Senhor É o nosso Salvador E que sem ti Deus Nada nós podemos fazer Cuide de nós Com amor Pai Com misericórdia E abençoa a todos No nome de Jesus Não deixe faltar O pão na mesa Senhor Das famílias Não deixe não Pai Supre todas As necessidades Abençoa o emprego Dos teus filhos Abençoa o ganho Dos teus filhos E filhas Que nunca falte O pão Senhor Que o Senhor Tenha Senhor Acima de tudo Pai A nossa voz Dizendo Papaizinho Aba Pai Aleluia Pai nós queremos Te chamar de Papaizinho Porque o Senhor É o nosso Pai E é por isso Que nós pedimos A tua bênção E a tua direção Sim E pedimos Que o Senhor Abençoe Pai Aqueles que Abençoam A igreja Pão da vida Casa do Pai Os que são Desimistas Ofertantes Deus Os que mantêm Esta obra Pai Os que tem Votos e propósitos Todos que oram E desejam Abençoar esta obra Abençoe Pai Nossos pastores Pastoras Obreiros e obreiras Nossas ovelhinhas Amadas Enchem da tua Santa e maravilhosa Presença E nós agradecemos Por tudo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia As criancinhas Ó Um beijo carinhoso Nas criancinhas Da Pão da Vida Em todas as criancinhas Que acompanham O pastor Chico Chagas A pastora Jó Sandete Todos os pastores Daqui a pouco Eu creio que vai ter Vão de Jesus Né? Vai voltar o O culto do ar Daqui a pouco Tem o culto do ar Né? Não sei se o pastor Gabriel Volta hoje Ele não falou pra mim não Não sei Acho que ele volta Segunda-feira Mas daqui a pouco Tem o culto do ar E tem o pocinho de jacó Hoje, quinta-feira O pocinho de jacó E vai ter amanhã O ato profético Na campanha Crendo e Vencendo Beijo carinhoso Beijo no coração Obrigado Valeu, quero pedir a vocês Pra se inscrever aqui no canal Dar o seu like E compartilhar Deus abençoe a igreja Beijo Fica na paz Muito obrigado